Bateu e é gol, não sentiu a pressão. E é gol! Lá no cantinho. Ali fica muito difícil de pegar. Pega a cobrança, defendeu. Pega a goleira, na trave teve o toque. É gol, bola pro fundo do gol. Gol! Bateu e fez. Gol! Foi lá, cobrou e fez. E é gol! Bela cobrança na gaveta. E é gol! Ela converte o dela. Definiu o canto, foi lá e guardou. Que pressão. Tem que fazer pra continuar na disputa. Quero ver! Bateu e é gol, Caio! Bateu bem, com confiança. Defendeu a goleira. Leva a melhor no pênalti. Acertou o canto, fez a leitura correta. Foi bem demais. Defendeu! Importantíssima defesa na batida do pé. Bate pro fundo do gol. Não sentiu a pressão. Bateu e é gol! No cantinho, rasteira, Caio! Bateu pro gol! Tá lá dentro. Gol! Tá lá dentro. De cavadinha! Na catega! Pura frieza, pura categoria, Caio! Arriscou, mas acabou se dando bem. Se erra, o estádio cai na cabeça dela, Vilani. Gol! Foi lá e fez. Pouba cobrança. No meio e é gol, Caiova! Bateu na segurança. Não quis correr riscos. Acabou o fim de jogo. Defendeu o goleiro pra fazer o time semifinalista. E os méritos são todos do goleiro, Vilani. É o grande nome dessas quartas. É o grande nome do goleiro pra fazer o 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 goleiro pra fazer o